Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, 5 horas e 50 minutos da manhã do dia 26 de julho. Nós estamos, nesse momento, conversando por telefone com o nosso amigo José Francisco, ele é presidente do Consanf, está em exercício, e também da Associação de Moradores do Bairro Apoa 2. Infelizmente, a notícia que ele nos traz não é nada agradável, pelo contrário, é por demais triste é o falecimento de um integrante da equipe, da associação, ele vai nos dizer o que foi que aconteceu. Bom dia, José Francisco, o que foi que eu ouvi, meu amigo? Bom dia, meu irmão. Tem isso, rapaz, a gente fica até sem palavras para expor o que aconteceu. Nós perdemos a Yara de Souza Muniz, a nossa secretária aqui da Associação do Morador do Bairro Apoa 2, porque tem a falecimento de uma pessoa altamente competente, muito preocupada com o próximo. A gente estava preparando, ela estava preparada para assumir a associação, eu vi a convencedora, quando ela a coloquei na nossa diretoria, já foi com esse intuito, porque eu via nela uma pessoa de visão, uma pessoa inteligente, que pensava muito na comunidade, preocupava-se com o próximo. Aí eu a coloquei na diretoria, para ela pegar a prática e ajudar ela, para ela se tornar presidente, estava preparadíssima para ser presidente. Então, já estava tudo certo, que esse ano ela ia para a eleição, com certeza ia assumir a presidência da Associação do Morador do Bairro Apoa 2, e eu não tenho dúvida que ficava em muitos mãos, porque era uma pessoa competente, gostava do associativismo, e muito disposta, e principalmente porque ela se preocupava muito com a comunidade. Ela faleceu por volta de que horas? Ela faleceu por volta de 11 horas da noite, com a Associação do Bairro Apoa 1. Ela era enfermeira, estava trabalhando, prestando serviço, serviço na cidade de Canavieira, é a cidade natal dela, né? Canavieira. Ela estava encarnada? Sim. Hã? Continue. Aí ela passou mal lá em Canavieira, no domingo à noite, no trabalho dela, ela estava no hospital quando passou mal, aí trouxeram aqui para Floriano, na ambulância do hospital, e ela ficou internada aqui no hospital, procurando uma vaga para ir para Terezina, e se organizando para levar ela para Terezina, e piorando cada vez mais, até que vier a óculos, infelizmente. O corpo está sendo velado hoje, Sr. Francisco? Está sendo velado, tem visto, na rua Nogueira Paranaguá, aqui no Bairro Apoa 12, essa rua do colégio Naira Bucar, você pegando a Nogueira, está sendo a Nogueira Paranaguá, quando é a última casa da esquina do lado direito, a Nogueira Paranaguá, quem vai? A Nogueira Paranaguá, sentindo a boca. Pois, olha, José, nossos sentimentos aí à família, nossos sentimentos aos integrantes da associação, e, com certeza, pelo desenho, pelo retrato que você falou aí, Floriano perde uma grande pessoa, viu, meu amigo? Integrante da associação, claramente são as grandes pessoas. Uma grande profissional e uma pessoa muito preocupada, o que me marcava mais na vida da Yara era a disposição que ela tinha para trabalhar para o próximo, e a inteligência, a pessoa inteligente, jovem, 26 anos apenas, e preocupada pela comunidade dela. Muito obrigado, meu irmão, bom dia. Valeu, bom dia, então, meu irmão, bom dia. Então, tá aí, vocês viram aí a foto da Yara, essa é jovem de 26 anos, que faleceu, a gente lamenta começar o dia com a notícia triste e densa. Daqui a pouco a gente vai buscar outras informações, para manter você bem informado, embora a gente já tenha começado o dia com essa tristeza. Portal JC, 24 horas com você. Tchau. E aí Obrigado.